Eu sei o que eu vou assistir. Já sei. Eu vou assistir T-Tenor Show. Mãe, a Pandila tá assistindo o vídeo proibido. Mesmo? É. Pandila, deixa eu ver o que você tá assistindo. Não, 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 não. Não, 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 não. O quê? Você tava assistindo T-Tenor Show? Ah, Pandila, você está de castigo, 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 castigo por mil de anos. Vá para o seu quarto agora. Pua! Pua!